Ato, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, dia 5, proposta que muda o Código Penalto e estabelece novos tipos de estelionato, estelionato majorado, punição de 1 a 3, maior que os casos de estelionato comum. O texto segue para o Senado. O projeto de lei é do deputado Marcos Aurélio Sampaio, do MDB do Piauí. O texto do relator inclui quatro casos novos com aumento de pena de um terço. Um deles é para os golpes aplicados pelos presidiários utilizando-se de celulares ou outros aparelhos similares. A pena aumentará também para o funcionário público que praticar o ato, valendo-se do cargo, emprego ou função pública, assim como para aquele que fingir ser um funcionário público. O quarto caso envolve estelionato praticado por qualquer meio eletrônico ou outros meios de comunicação de massa, porque estamos vivendo outros tempos. Vamos conversar agora? Vamos conversar ao vivo com o deputado Marcos Aurélio Sampaio para explicar melhor como vai funcionar essa mudança. Está aqui no Bom Dia, Meio Norte. Deputado, bom dia. É um projeto de lei muito importante, porque muitas das vezes o estelionatário, ele acredita que nunca será punido. Ele pode roubar um mil reais, como um milhão, a pena é a mesma. Como vai funcionar? Bom dia, deputado. Bom dia, Kius. Bom dia a todos os telespectadores aqui da TV Meio Norte. É sempre uma satisfação estar aqui. A gente conseguiu agora, nesse nosso mandato, aprovar agora já em plenário da Câmara dos Deputados, esse projeto de lei que é de minha autoria. A gente viu recentemente, especialmente aqui na hora da pandemia, nessa época de pandemia, inúmeros e inúmeros e inúmeros criminosos se aproveitando dessa situação que estamos vivendo para praticar golpes de estelionato, especialmente utilizando-se desses sites falsos, desses aplicativos falsos para induzir as pessoas ao erro. E com o coração partido, a gente vê, às vezes, praticando golpes, especialmente com aqueles que mais precisam. E eu já vi golpes, já escutei golpes utilizando-se falsamente do auxílio emergencial para buscar o auxílio emergencial logo nessas horas que as pessoas mais precisam ou para clonar contas bancárias, para clonar seu WhatsApp, praticar golpes com sua lista de contatos. Enfim, e a gente vê que o Código Penal tem que se atualizar hoje para os crimes que estão praticados na era digital. Então, esse nosso projeto, que tem a pena base do estelionato, que é de 1 a 5 anos, para estes casos, como você bem falou aí, falou bem de todos os casos, ele vai ter a pena aumentada em um terço. Quando o crime é praticado no meio digital, através de sites falsos ou de aplicativos falsos, que é praticado em grande massa para uma grande população em geral, quando ele é praticado por pessoas que estão dentro do sistema prisional com pena privativa de liberdade. Ou seja, a gente vê aqui, inclusive em operações recentes, deflagradas pela Polícia Civil do Piauí, das pessoas que praticam esse crime que estão dentro do sistema prisional. O outro caso, como você bem falou, é daquele que se diz falsamente funcionário público e se aproveita dessa situação falsa. A gente viu aqui a Polícia Civil deflagrando a operação precatória, que se dizia falsamente desembargadores do Piauí, se passavam por desembargadores do Piauí para tentar alugibriar a população e conseguir grandes recursos na forma de precatório, como se precatório fosse. Enfim, a gente vê que o Código Penal precisa se atualizar, conseguimos aprovar no plenário da Câmara para que dê essa resposta para a sociedade. Ninguém aguenta mais esses tantos golpes, esses milhares e milhares de golpes que nós estamos vivendo. Agora, deputado Marcos Aurelio, a gente sabe da atuação do senhor no Congresso Nacional, o senhor espera-se agora, segue para o Senado, não é isso? Segue para o Senado. A gente vê, e eu sou repórter policial, a gente vem acompanhando, já cheguei a entrevistar um estelionatário cerca de quatro vezes, em uma sequência de quatro meses. Quer dizer, ele acredita na impunidade, ele lesa, acaba lesando muitas pessoas e acreditando na velha e conhecida impunidade. É verdade. A pena aumentada em um terço, ela tem repercussões também processuais. Às vezes, pode acontecer de ser mais difícil do preso desse estelionatário ele começar logo num regime aberto, num regime semiaberto. Existe a possibilidade, dependendo do caso concreto, ele já ir para uma pena de verdade privativa de liberdade e sentir logo, para a gente não ter mais essa sensação de impunidade. Agora a matéria vai para o Senado Federal. Já estou em conversa com os senadores aqui do Piauí e com os demais amigos senadores lá do Senado para tentar pautar logo. O senhor já tem o apoio dos nossos senadores? Já conversei com meu amigo, senador Elmano, já encaminhei aqui para o senador Ciro, para o senador Marcelo. Aquilo que for bom para o Brasil, os senadores do Piauí, eles são a favor e todo o Senado Federal. Então, agora é só questão de saber pautar no Senado Federal, porque a pauta do Congresso é muito ampla, debate muitos, sempre é difícil. Mas a resposta para a sociedade tem que ser dada e nós vamos lutar para isso. O mais rápido possível. Deputado, muito obrigado pela sua participação, sempre muito bem-vindo aqui no Bom Dia, Mil Norte. Nós estamos sempre acompanhando a sua atuação, tem sido aí destaque no Brasil inteiro, não só no Piauí, mas no Brasil inteiro. Muito obrigado, tá bom, deputado Marcos Aurélio? Temos as ordens aqui, parabéns. Valeu. Obrigado.